Doador de órgão, pagar primeiro! Mundo fazer pausa pra pegar mais atestado. Bipando o Doutor Mundo. Ah, aqui ser Doutor Mundo. Chamando no lugar dos doentes, já! Bisturi! Bip, bip, bip... Hum, bula dizer que pode rasgar roupa, variar humor e deixar roxo. Eu ficar de olho. Hum, eu precisar de segunda opinião. O que você achar? Ah, eu concordar. Ah, que bom. Eu também concordar. Ele cara legal. Boa notícia, robô. Mundo descobrir sua doença. Você ser de metal. Ligar pra Mundo de manhã. Paciente Jax, você ter muitos olhos demais. Zal ser perfeito pra medicina. Todo mundo doente lá. Fazer bem pra saúde. Curação! Com 27 diplomas médicos, Mundo pronto pra curar o que deixar doente. Difícil ser doutor. Todos sempre gritar com você. Doutor Mundo não lembra de Mundo antes de Mundo ser Mundo. Pra onde agora? Não. Algo de errado não está certo. Ah, pra lá? Peraí. Mundo consultar outros médicos. Mundo sempre dizer. Erro médico leva a acerto médico. Mundo nunca sentir dor nenhuma. Afasta! Você com sorte, Aminal. Eu também doutor de Aminal. Haha, fazer cosquinha. Oi, obrigado por escolher Mundo. Como eu poder ajudar? Pronóstico ruim. Oi, você falar com o enfermeiro? Enfermeira, a anestesia já passou. Eu ser bom médico. Hora da cirurgia! Tomar dois desses! Querido diário de médico. Mundo tentar transplante de cérebro no mundo hoje. Eu achar que foi bom. Eu precisar amputar. Ah, doutor Reiser Dingo. Que bom conhecer outro gênio. Você parecer confiável. Oh! Também deve fazer medicina. Por que mundo fazer isso? Pelo povo! O Ministério do Mundo advertir. Consulte seu mundo. Você dizer... Isso não doer nada. Eletricidade! Opa! Mundo precisar estelilizar instrumentos. Como fazer isso? Quem cuidar... Do mundo? Que pena, Capitão. Você ter escorbuto. Estágio 12. Cabeça, ombrico, telo e cutelo. Ufa! Mundo achar que o mundo perdeu o mundo. A conta dar dois trilhões de dinheiros. Remedinho! Mundo ajudar povo de Zão e Piltover. Mundo não ter fronteiras. Hora da morte. Aguarinha e meia. Não se mexer. Ah, cadê a tesoura de cérebro do mundo? O médico recomendar. Enfermeira, chamar o chamu. Homem pedra. Você precisar de menos ingestão de minerais. Ah! Desfibrilador! Seu guarda, eu não ser vagabundo. Eu ser médico. Ah! Ah! Não era pra machucar. Você precisar atestado? Mundo ter saudade do escritório e das paredes brancas fofinhas. Cachorrinho, vai pegar cutelo. Médico do ano é... Mundo! Eu deve ser bom médico. Pacientes nunca mais voltar. Sem segunda opinião. Alguém dizer pra mundo se tem faca na cabeça do mundo? É, você lelé da cuca. Enfermeiro, anotar... recados. Ah! Mundo te conhece. Você ser farmacenêutico famoso. Ah! Ah! Tudo bem, paciente. Já tomar anestesia? Mundo já! Ah! Posturar eles. Ah! Ah! Eu estar vivo! Cirurgia foi sucesso! Ah! Eu estar bem? Mundo não lembrar nome do mundo. Ah! Pacientes! Cadê vocês? Cinzel! Você, piadista! Tomar remédio do mundo? Obrigado por preferência. Você precisar transplante de coração, moça cinza. Ah! Calar boca, por favor! Querido diário de médico, hoje primeiro dia no hospital novo. Eu já ter cinco pacientes. Mundo ressuscitiltado. Doutor Sind, eu ser fã comi todos os seus livros. Desculpa. Mundo fazer tudo o que podia. Transplante de cabeça! Urgente! Não esquecer pirulito. Pronto, já sarou. Como se sentir hoje? Lembrar juramento. Primeiro não fazer... Alguma coisa. Agigantar! Você paciente ou doar órgãos? Não importa. Eu fazer mesma coisa. Mundo começar medicina só com uma serra numa mão e sonho na outra. Às vezes eu pensar. Quem ser eu pra brincar de Deus? Aí eu lembrar. Eu, mundo! Lá vai! Serra! Mundo precisar material médico. Procurar no lixão. Eca! Parecer infecção. Raio-x tá ótimo. É o que o mundo dizer se eu fazer raio-x. Mais paciente? Bom paciente receber caramelo. Não. É cutelo. Seringas. Aqui. Antaduras. Aqui. Doutor Mundo. Aqui. Mundo ir pra onde querer. Tchau. Tchau. Você ficar de cama. Doutor Mundo. Doutor Mundo. Hora do remédio em algum lugar. Doutor Mundo, você é necessário no lugar de cura. Ok. Oi, cantora. Mundo também cantar. Não esquecer de marcar retorno. Mundo esquecer como ser médico. Mundo voltar para a faculdade. Trocentas doses de remédio que cura. Urgente! Uiu, uiu, uiu. Você dizer onde dói? Cura pra dor velha? Dor nova. Você ganhar caramelo. Hum, seu prontuário bem ruim. Eu recomendar tratamento de choque. Claro, pode machucar mundo. Eu aguentar. Você terá alta. Deixa mundo passar. Mundo profissional da saúde. Ah, mundo lamentar. Perna de caranguejo não ter cura. Pra reabilitação. Monstro sair da jaula. Incisão. Paciente? Por que você fora da cama? Ah, tudo bem. Eu lavar mãos. Vê se não morrer. Você estar em boas mãos. Mundo consertar. Um garotão com saúde num corpo com saúde. Ué, cadê os outros médicos? Ah, é. No necrotério. Mundo colher sangue. Você sentar. Mundo atender você em breve. Letricidade faz bem pra cabeça.